A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A vida é muito grande Você me faz o que eu me dê para mim Est-ce que você vai contar a mim? A minha vida é de tudo para mim Est-ce que você ama mim? Isso é isso que você me faz Não tem nada a fazer assim Não tem nada a viver em casa E para mim Eu quero dizer que eu amo muito mais eu souvá E, garça, a bebe, a ser amor I love you, my baby E, garça, a bebe, a ser amor Imaginando a séquente jovem a ladrão Ani na mão bar, dôk meu bar de visite O mundo que vive para, mwé, garça A se mão de sang e to a loira, mwé O mundo que vive passada J'envoquei ma flag I need you I feel my cry I am I need you I need you If you go to my play I have a question I should go to my play Go and go home Não, não não, não. Vale se o que é aqui, mamãe Não tem de me ir, mamãe Toe o dia, mamãe Slay-a Slay-a